O capítulo 16 de Deuteronômio fala a respeito de três importantes festas celebradas pelos judeus, a Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos, além da exposição dos deveres dos juízes em favor do povo. Moisés apresenta primeiramente a festa da Páscoa, celebrada no mês de Abibi, o primeiro mês do calendário judaico, mais tarde após o exílio babilônico, chamado de Nisan, que começava entre o final de março e o final de abril. Deus havia tirado Israel da terra do Egito com sua forte mão nesse mês. Por isso, essa festa deveria ser celebrada nessa data aludindo a esse evento. Além disso, os israelitas deveriam comer pão sem fermento e consumir o cordeiro pascual na primeira noite. E isso apontava a Cristo. Sobre a festa do Pentecoste, anteriormente chamada de Festa das Semanas pelos judeus da dispersão e também Festa da Colheita e Dia das Primícias, essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa, tendo início na época da colheita da cevada. Quem participasse dessa festa deveria demonstrar grande generosidade aos necessitados. Além desses serem beneficiados, quem os ajudasse também seriam alcançados. Acerca dos tabernáculos, Moisés destaca essa festa como sendo a última das festas anuais dos judeus. Os homens deveriam se apresentar a cada ano com alguma oferta, indicando as bênçãos recebidas de Deus nas colheitas. No entanto, a entrega dessas ofertas não deveria comprometer a saúde financeira da família. Essa festa, que era celebrada após o dia da expiação, ocorria no final da colheita, quando o grão e as uvas tinham sido reunidos e processados. A respeito dos deveres dos juízes constituídos por Moisés, eles deveriam julgar corretamente, retamente, a fim de solucionar problemas do povo, segundo as ordens de Deus. Dentre as instruções, eles não deveriam mudar a justiça, não fazer a acepção de pessoas, ou seja, serem imparciais, além de não aceitarem suborno e nem estabelecerem postos ídolos, o que era desaprovado completamente por Deus. Portanto, amigos, entreguemos-nos a Deus, o nosso grande guia, para que possamos suportar as dificuldades inevitáveis da vida e celebrar as vitórias que são disponíveis a nós ao longo da jornada. E toda vez que nós tenhamos que decidir justiça, que tenhamos que fazer julgamento em pequenas ou grandes causas, causas, sejamos corretos, sejamos justos, sejamos imparciais. É assim que Deus nos trata, é assim que Ele é. Ótimo dia para todos nós!